Bom, vamos lá para o meu vídeo. Eu tenho um novo vídeo que eu não sei se eu não vou deixar o vídeo. E agora eu estou bem bem. Eu estou bem contendo. Vocês não vão me dar nenhum vídeo. Não vão me dar nada. Agora eu vou deixar um challenge. E o challenge está. Qual é a coluna que eu peguei. E o coluna que eu descobri. E agora eu vejo esse vídeo que eu não vou deixar de mistress. Mostные vídeos e agora eu tenho um. Devo no próximo vídeo. E agora eu vou fazer opson e homopóstico. ió O que você quer me usar para fazer vergonha. Não, não vai, não vai. Não! Não tem esse 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 esse! E com o jeito que eu estou fazendo! Então eu quero fazer um challenge, o que eu costumo usar este pecado? Eu costumo usar esse pecado na frente, Eu peguei não, não vai. vamos 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 e eu não vou fazer isso vamos 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 é isso que eu estou fazendo aqui não estou fazendo aqui no canal no canal não estou fazendo aqui bom então agora eu vou pegar aqui e eu vou pegar aqui e eu vou pegar aqui o nosso canal é legal e por favor subscreve meu canal não precisa de subscrever meu canal não é subscrever sim eu tenho 0 subscrever por favor subscrever por favor bom então agora eu vou pegar aqui e eu vou pegar aqui e eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui o que é isso? o que é isso? o que é isso? é isso? é isso? é isso? eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui ok eu tenho que ver sim você vai usar eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui vai apparently vou pegar aqui vai Não, tem um caba. Não, não tem um caba. E, por favor, se eu... Se eu... Se eu criar um escoperto de outro color, eu upgrade. E eu tenho mais que usar. Não... Sim, eu tenho mais que usar. Não, eu tenho mais que usar. Eu tenho mais que usar. Eu tenho mais que usar, mas eu tenho mais que usar. Ah, bom. Eu tenho mais que usar. Eu tenho mais que usar. Não, se eu vou gravar aqui, eu tenho mais que usar. Vamos ver assim. Agora, aqui eu não sei porque... O que é que eu tenho mais? Eu tenho mais que usar um vídeo aqui e nunca me não upload, não? Eu tenho mais que usar um vídeo. Deixado por aqui, eu nunca vou fazer um vídeo aqui. Não, eu não vou fazer um vídeo. 100%. Se eu tenho mais que usar 10 likes, eu vou upload outro vídeo que nunca me usar. Pode dar 10 likes. Deixado por aqui. Ah Gostei é bem. Um filme estão ganhando. Mas só para Christian, a ver o filme de Eita e ainda umgriff Tutorial muito acaba com não poder dar. Posso crisar 있다. E aí. Matalliser estáделaço. Oinks. O que é isso? Um grande shield Um Um Um, que peste, mais uma peste Um Oh, essa é uma coisa Eu vou dar uma coisa que gostaria Falei, porque eu vou dar uma coisa Um, coloquei Um, que é isso? Vai, 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 vai Temos aqui Temos aqui Temos aqui Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eu vou matar todos Eu vou me Eu vou me adorar Eu vou me adorar Não, é uma desafio Não, sim, é uma desafio Tô legal ainda de mim, pessoal, me tá saindo aqui no chelão, gente. Ah, não tem volta, não tem volta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.